Iniciando viagem entre passado e futuro E se pede caramba que tem que dar um mês da vida Se está fechando o tempo Aí é onde te dás conta que nada importa o sentir Sobre o que há de escolher E se te dirá que te quedan só 24 horas A sua percepção está alterada A sua percepção está alterada Queria deprimirte e oriquear por as esquinas e rezar? A resposta adequada é viver um maravilhoso dia de festa A sua percepção está alterada Iniciando viagem entre passado e futuro A sua percepção está alterada 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.